Olá pessoal, aqui é o Elton Freire, eu sou engenheiro e vocês são muito bem-vindos aqui em nosso canal. Neste vídeo comentarei com vocês sobre a espuma expansiva na construção civil, o que ela representa, seus usos e sua importância. A espuma expansiva desempenha um papel crucial na construção civil, oferecendo uma solução versátil e eficaz em uma variedade de aplicações. Sua principal característica é a capacidade de expandir, consideravelmente após a aplicação, preenchendo espaços vazios e criando uma vedação eficaz. Uma das utilizações mais comuns é na selagem de juntas e fissuras, contribuindo para a impermeabilização e isolamento térmico em estruturas. Além disso, a espuma expansiva é amplamente empregada na fixação de elementos estruturais, como portas, janelas e batentes. Sua capacidade de expandir e aderir a várias superfícies, torna-a uma escolha eficiente para proporcionar estabilidade e resistência mecânica. Na vedação de dutos e encanamentos, a espuma expansiva é uma aliada valiosa, impedindo vazamentos e melhorando a eficiência energética. No isolamento acústico, a espuma expansiva é utilizada para preencher espaços e diminuir a transmissão de ruídos indesejados entre ambientes. Essa propriedade faz dela uma opção importante em projetos residenciais e comerciais, onde o conforto acústico é essencial. Além disso, a espuma é resistente a fungos e mofos, contribuindo para a durabilidade das estruturas. Na reparação de pequenas falhas em construções, a espuma expansiva é uma escolha eficaz, preenchendo rachaduras e garantindo a integridade estrutural. Sua aplicação é rápida e fácil, proporcionando um processo eficiente de manutenção. Em projetos de paisagismo, a espuma expansiva também é usada para fixar elementos decorativos, como pedras e blocos. Em resumo, a espuma expansiva na construção civil desempenha um papel multifacetado, desde a vedação e isolamento térmico, até a fixação e reparação estrutural. Sua versatilidade e eficácia tornam-na uma ferramenta indispensável para os profissionais da construção civil, contribuindo para a sustentabilidade e eficiência em uma variedade de projetos. Mas me diga se você já trabalhou com a espuma expansiva, como foi a sua experiência? Ficarei feliz em ler o seu comentário. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se gostaram, se inscrevam em nosso canal. Mais atualizações virão e apresentaremos elas aqui para vocês. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos encontramos, é claro, no próximo vídeo. Tchau!